Então vamos ao terceiro bloco do programa de bate-papo, animado o programa hoje. Um abraço aí para o Nathanael, espero que esteja bem, viu meu parceiro? Pelo amor de Deus, não vai me ficar doente, hein? Não vai me ficar doente. Pede para ele tomar bastante chimarrão. É, toma chimarrão, toma qualquer coisa, meu querido, mas volte aí, volte aí. Pois é, Nathanael, então vamos falar, Nathanael, me fala um pouco, me fala um pouco, todas as vezes que eu converso contigo eu gosto de falar sobre o tempo que você foi vereador. Foi qual época, Nathanael? Eu peguei dois períodos, 88, 92, 92 e 96. Então você foi fundador do PSDB também? Fundador do PSDB. Mas está errado o PSDB agora, né? Na verdade, sim, o partido, a gente estava numa crescente. Sim, sim. E a gente, sabe? Naquela época, Vilso de Sousa, caninha. Estia a camisa, batia no peito e dizia, não, eu sou do PSDB porque, sabe, tinha nome, tinha José Richa, Mário Covas, tanta pessoa. Exatamente. Francisco Kirchner, o próprio Vilso de Sousa aqui. Vilso de Sousa. A cartilha do PSDB, na verdade, o estatuto do PSDB, ele era um estatuto muito bem feito. Então era o Partido da Social Democracia Brasileira. Exatamente. E aí a gente vestiu a camisa, né, Betão? Poxa, eu... Mas por que desandou o Ceará? Olha, eu não sei, eu não consigo entender porque na época existia, assim, vontade de se fazer as coisas. O próprio Eduardo Caminha dizia que queria implantar o posto de saúde em cada bairro porque ele dizia assim, quem precisa do médico é a criança e a mulher. Então tinha que ter um ginecologista e um pediatra no posto de saúde, não um clínico geral. Então era uma bandeira dele. Entendi. Então assim, ó, e vou te falar uma coisa. A coligação do PMDB com o PSDB, o Renato Vianno e o Vilso de Sousa, foi a administração que mais fez na área da educação e na área da saúde inmunominal. Eu te digo isso aí com grande orgulho porque todas as escolas, Betão, foram reformadas ou ampliadas em Blumenau, escolas municipais, fora os postos de saúde que foram construídos também em toda a cidade de Blumenau. E isso aí hoje, lógico, existe uma manutenção periódica, uma ampliação, né, então... Mas eu vejo que, assim, que as escolas hoje, elas deveriam ser mais cuidadas, sabe, né, não é crítico. É, exatamente. Agora eu acho assim, o PSDB, ele não explodiu, né, nem implodiu, porque a implosão é de baixo, né, quando você pára, ele cai, mas acho que foi de cima, né, porque tu vê, hoje nós temos pessoas aqui no nosso município, que eu sou fundador, você também é fundador do PSDB, hoje eu estou sem partido, e um homem de primeira linha, tem o próprio senador, o Dalírio Beber, tem uma personalidade, né, uma pessoa que tem orgulho de dizer, oi, Dalírio, como vai, Dalírio? Tem pessoas como... Uma pessoa maravilhosa, né? É, o Matias, Raimundo, tem uma turma boa aí do pessoal do PSDB, imagino que esses caras estão passando, né? É, porque é uma coisa assim, eles fizeram a parte deles, e aí passou, é que tem muitas coisas na vida da gente, que os caras querem a política para a vida toda, e na verdade é uma passagem. É verdade. São quatro anos, eu acho que se tu conseguiu deixar a tua marca, tudo bem, se não tu vai mais quatro, tenta e tal, mas, principalmente, quem tem um cargo de confiança, ele, na verdade, ele está lá porque o cargo de confiança é o prefeito que dá a pessoa e sabe da capacidade da pessoa. Sim. Então, assim, tem coisas que às vezes a pessoa nem... Eu sempre briguei pela causa, assim, que o cara que tivesse uma qualificação na área dele, ele teria que se encaixar naquele perfil, sabe? Porque não adianta o médico ser secretário de obras, um exemplo. Exatamente. É porque agora mudou, o Nico mudou muita coisa, né, na política dos últimos anos, né? Até pelo nível de informação que a gente tem, essas coisas todas, né? A política agora, eu acho que ela vai ser mais... está sendo mais cobrada. É que, assim, ó, hoje a sociedade está cobrando mais, a comunidade num todo. Por exemplo, assim, a gente vê se tem problema de ônibus, o pessoal já berra, tem problema de saúde que o médico não vai, o pessoal já bota a boca no trombone. E você notou que, Dudu, nós estamos aí há três anos sem ouvir muita coisa de corrupção? É. No Brasil inteiro, não é só... não, não. É que, assim, ó... Antigamente era todo dia, tinha uma sacanagem, né? Sim, sim. É que hoje as coisas são mais transparentes, né? É, né? Então, assim, ó, eu acho que a própria informatização, ela veio de encontro para deixar as coisas mais claras. E o exemplo, né? E o exemplo, né? Nós temos um exemplo no país, até hoje, dia 20 e 5, né? Não, 23 de maio de... De 2022. De 2022, certo? Certo. Até agora, o Jair Bolsonaro vem tomando atitudes, ou simpática ou não, mas atitude de misura, né? Então, nós somos sempre guiados por exemplo. Tomara que Deus o proteja e continue a coisa dele. Falando, falando em grandes, grandes homens, o que que tu acha do Estado? Vamos falar do Estado, do Estado. Os pré, os pré-candidatos aí. O que que tu acha? Eu não sei. Eu vou te dizer quem são. Tá. Carlos Moisés, pelo Republicano, Jorginho Melo, pelo PL, Espírito Dião Amin, pelo PP, Dário Berg, MDB, Jean Loureiro, esse é aquele que comeu a água na sala deles, né? Não sei. Teve lá, filho. Por que que tu tá falando? Teve lá. Isso é um sem vergonha. Não, não. Ela que tem... É SD e Podemos. Acho que ela tentou extorquir ele, Betão. Nada. Isso é um sem vergonha. PSD e Podemos. Tem o Décio Lima do PT. Esse aí. Esse aí. Não falo. Hã? Não falo nada. Fernando Coruja do PDT. O que que tu acha desses nomes? Fernando Coruja ainda existe? É. É de lá. É de lá. Vem pelo PDT. O que que você acha desses nomes aí? Olha, é uma briga de cachorro grande. O que que... Você acha que o Dário Becker, por exemplo, tem alguma chance de... Acho que não. Não, né? Não, porque assim, a gente viu uma oportunidade muito grande, uma expectativa muito grande, e as pessoas acreditaram muito nele, mas ele, na verdade, ele foi de carona com o Luiz Henrique, né? Então... É. E ele, acho que ele deixou, na minha opinião, deixou muito a desejar no estado de Santa Catarina como senador, sabe? Sim, o Carlos Moisés, tu acha que você reelege? Eu não... sou suspeito a falar, eu sei que ele está fazendo um trabalho de tentar buscar os partidos, todos para ele, é isso que, às vezes, me deixa indignado e decepcionado com a política, porque assim, ó, as pessoas buscam os partidos e negociam cargos. Aí vira uma bolsa de valores e um balcão de negócios. Sim. É isso que ele faz da política, o Betão. Sim. E é errado isso aí. O Carlos Moisés, o Carlos Moisés, eu votei... Ganhou em cima do Bolsonaro. Eu votei no Carlos Moisés, quero dizer aqui, governador, eu votei no seu, viu, governador? Votei no Carlos Moisés. Não estou arrependido, não, porque nós estávamos fazendo parte de uma campanha nacional. Agora, eu tenho amigos que apoiam o Carlos... o... o... o Carlos Moisés. Certo. Eu tive agora uma palestra com o Mourão, lá em Florianópolis, e o Carlos Moisés estava e fez, pronunciou lá. Então, ele... a grande coisa dele é assim, ó... Eu acho que qualquer discurso, minha opinião, Nico, desculpa, qualquer discurso ele devia dizer, Pessoal, aqueles 33 milhões, você começa ali. Aqueles 33 milhões foi pego tanto de fulano, 10 de ciclano, isso já está assim, está resolvendo, né? Sabe como é que ele começa o discurso dele? Ah, vocês estão preocupados com os 33 milhões? Eu vou demonstrar para vocês onde estão os 72 milhões que eu economizei. O que é que tem a ver o coca-cacauça, meu amigo? Uma coisa não justifica outra. O que é que tem a ver... O cara sumiu 33 contos, Nico. Está que nem aquele deputado de tela com dinheiro. É, mas não é, Deus que me perdoe, não estou aqui dizendo que o homem, ele não tem estereotipo de ladrão, não. Ele tem até uma carinha bonitinha, carinha é aquela carinha dele, tem que fazer baba com... Passar um óleo, né? Que é cara de pau, né? Passar um óleo, aquela serragem. Não, não, ele é boa gente, eu acho ele legal. Mas ele tem que explicar, Nico. Teve aqui o deputado, o deputado, teve aqui o deputado estadual, hoje pré-candidato a deputado federal. Lembro, lembro. O coronel, 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 ai meu Deus do céu. O coronel. Teve aqui no teu programa. Aí ele disse, não, Betão, o homem tem um site, você tem que ouvir da boca do cara. E ele não tem esse negócio de, ah, eu, Adam, não tem achar. Você tem que dizer, ah, o Nico, o Nico estava lá na prefeitura e sumiu 100 milhões lá na coisa do Nico. Mas o Nico hoje é candidato, onde a primeira coisa que o Nico tem que começar dizendo, se 100 milhões foram assim, foram resolvidos assim, 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 para dar uma explicação. Certo. É verdade. É o mínimo. O mínimo. Então, aí tem o Jorge Melo. Jorge Melo vem forte aí. Acho que é uma promessa. É, né? É, até porque hoje ele está no PL e o próprio candidato a presidente também está no PL, né? Sim, sim. Então, acho que assim, é uma força. Eu até... E o espírito de Amanielo, filho? Olha, também é uma surpresa. É. É, porque eu vou te falar um negócio, Petão, talvez muitas pessoas não lembrem, mas eu vou falar no PP, não vou falar nem no Espírito de Amanielo. Quando o Hugo Bill, que foi secretário da Agricultura e tantos outros aí, a Santa Catarina foi, eu acho que foi no governo deles, do próprio Amin, que foi feito mais investimentos nas rodovias e na agricultura. Então... Do... 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 do Amin. É, que mais investiu no Estado de Santa Catarina nessas duas áreas. E isso chama uma atenção. É. E te digo mais, aqui em Blumenau, só para voltar um pouco no tempo, o Vandal, quando era deputado estadual, os paralelipípedos que tiravam das calçadas de ruas, aqui na nossa região, Balneário e tal, e o Vandal conseguiu trazer tudo para Blumenau, através do Espírito de Amanim, calçado de Francisco Valdes, Jorge Lacerda, um monte de rua, corredores principais aqui, de Blumenau, para não jogar o asfalto em cima do próprio paralelipípedos. Não é fácil. É, então, são coisas que as pessoas lembram, sabe? Nós vamos, André, vamos falar no quarto bloco, voltar a falar do... do... do Espírito de Amanielo, porque para mim o Espírito de Amanielo é... Lembra aqueles bonecos, João Bobão? Sim. Você bate, tu acha que ele acabou, né? Ele faz... daqui a pouco, tá lá de novo. Não serve daí. Nós já voltamos com o quarto e último bloco do programa Bate-Bal.